GTA 6 Eita joguinho que todo mundo quer, todo mundo quer jogar, todo mundo quer ver né Mas que com certeza vai demorar uma carinha ainda pra chegar E a confirmação disso pode ter sido revelada mais cedo do que a gente esperava Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje nós vamos de rumor né, supostos vazamentos quem sabe Envolvendo aí o próximo título da Rockstar Games, GTA 6, ao menos é o que parece né Antes de falarmos qualquer coisa aqui já arrebenta o botão do like pra fortalecer cada dia mais O trabalho que a gente faz aqui no Youtube e se ainda não foram inscritos do canal Seja muito bem vindo, se inscreva ainda hoje e não se esqueça de ativar o sininho de notificação Pra não perder nada Bom pessoal, nessa semana que passou o leaker Tom Henderson soltou o que parece ser aí As primeiras evidências reais de que GTA 6 está em desenvolvimento E até mesmo alguns detalhes do jogo que até então né, ninguém tava sabendo Esse cara, ele é conhecido já no cenário por ter acertado no passado diversos rumores Sendo aí os mais recentes sobre COD e também Battlefield 2042 Ele é um leaker de FPS na verdade Bom, esse cara meteu um belo vídeo no seu canal O link né, vai tá aqui na descrição Porque aqui a gente deixa a fonte sim, sempre E esse vídeo, ele comenta que ouviu pessoalmente diversas coisas né Da sua fonte confiável, como o cenário que o jogo vai se passar Protagonista e muitos outros detalhes né Como ele mesmo disse, ele não é uma pessoa conhecida por vazamentos de GTA em si né Mas foi algo que caiu no seu colo, então né Vamos lá Tom explica que o jogo vai ser ambientado em uma versão Vice City dos tempos atuais E pessoalmente ele acredita que isso é um atrativo e tanto Pra que os desenvolvedores tenham mais ferramentas Na criação de uma versão online do jogo Sendo que né, o GTA Online arrecada cada dia muita grana pra empresa Não é a toa né, que tá aí até hoje Se o jogo fosse ambientado né, na década de 70, 80, 90 Talvez isso, na opinião dele, fosse um fator limitador Pra liberdade de criação dos desenvolvedores nas DLCs que o jogo possa ter Tendo o dia atual né, no jogo Nós temos obviamente as tecnologias das quais a gente né, conhece no dia a dia E com isso, segundo o que ele acredita Seria mais fácil criar mais e mais conteúdos Explorando N situações do nosso dia a dia real Coisa que vivemos e conhecemos bem né Sobre o mapa do jogo, Tom ouviu que o mapa não vai ser algo tão grande de início Mas que ele vai expandir e expandir conforme novos conteúdos forem sendo criados pro jogo O que acredita né, ele ser aí DLCs e tal Tipo assim, imagina que a gente tem né, uma vasta Vice City Mas só isso no jogo base Aí, na primeira DLC, uma explorada em Los Santos, por exemplo E o mapa vai se estendendo a uma parte dessa região Saca? Um detalhe que ele citou e que eu achei interessante demais É que o mapa base também vai sofrer modificações Conforme esses novos conteúdos né, essas DLCs forem chegando O que pra mim é algo super bacana né E que eu tô bem curioso pra conhecer como isso vai funcionar na prática Imagino eu que, sei lá cara, digamos que nós temos o jogo base Aí vem uma DLC se passando em outra região O mapa aumenta, aquela coisa toda né E alguma das fases dessa DLC se passa no mapa base E ali acontece uma coisa muito, sei lá mano, catastrófica tal Que zoneia uma região inteira Velho, entre aspas Por um bom tempo aquela região vai ficar daquele jeito Saca? É como eu penso, não sei Pode ser diferente Dá sua opinião aí também, saca? Mas eu acho que isso vai ser muito legal de se explorar E eu quero saber mais sobre isso Ele cita que o jogo ele tá numa fase inicial de desenvolvimento E que não sabe ainda como vai funcionar esse lance das DLCs né Se a gente vai ter capítulos, um passe de temporada, ano 1, ano 2 Ele não sabe nada disso tá Em GTA 6 teremos personagens E não um único protagonista fixo Segundo Tom, o novo jogo provavelmente vai seguir aí a mesma linha Que o último né, que o GTA 5 Tendo múltiplos jogadores jogáveis E ele confirma que um desses personagens será uma mulher O que na minha opinião isso é muito legal Traz né, aí novos áreas pro jogo Embora não tenha detalhes mais minuciosos como nome ou coisa do tipo Foi dito a ele que essa personagem feminina vai ser a mais brilhante do grupo E a responsável por coisas como hacking e tecnologia Digamos que o braço tecnológico do bando, tá ligado? Como o jogo né, ele vai se passar nos dias atuais Velho, isso é muito valioso pro bando, pro grupo né Convenhamos né Como o próprio Tom comenta em seu vídeo e eu vou reiterar aqui É óbvio que ela vai ser uma mulher bem badass né Simplesmente por estar no centro dessa franquia né, GTA E se a gente olhar pra outras mulheres importantes nos jogos da Rockstar Mano, todas elas são zica da bexiga Então vai ser legal Tá, e quando é que GTA 6 vai estar disponível pra gente jogar e curtir? Bom, ele comenta que embora né, tenha até mesmo aí já tweetado na sua conta Como datas né, como 2022, 2023 e tal Ele realmente acredita que o jogo vai dar as caras por entre 2024 e 2025 Isso não se dá necessariamente né, segundo ele Porque o jogo ele tá no início do desenvolvimento Mas por razões diferentes A primeira delas é que a empresa ela tá com o foco completamente acertado né No bem estar dos funcionários e quer evitar a todo custo Coisas como os abusos que a gente ouve tanto falar É... em um jogo e em outro né, os famosos crunch Situações em que as empresas forçam os desenvolvedores a trabalhar horas absurdas, abusivas Pra entregar um jogo no prazo que os engravatados né, acabam estipulando aí A própria Rockstar já foi notícia por isso em uma matéria da View Vulture né, se eu não me engano Onde o cofundador, ele revelou uma vez que, na verdade, por diversas vezes né A equipe de dev sendo obrigada a trabalhar até 100 horas por semana Mano, você tem noção né? Os comentários geraram aí controvérsia na época Alguns funcionários falaram que não tiveram carga abusiva a nada Enquanto ex-funcionários diziam que não só no Red Dead Redemption 2 Como em jogos anteriores, existiram sim abuso de trampo Enfim, é... agora os caras não podem errar mais se isso realmente aconteceu né E este é um fator que vai né, levar o lançamento de GTA 6 mais pra frente Obviamente, a empresa ela não quer precisar atrasar né, GTA 6 E por isso só pretendem anunciar oficialmente Quando tiverem certeza de que na data de lançamento estipulada O jogo vai estar no estado que eles desejam né E galera, na moral, convenhamos né Que visto o que eles fizeram com o Red Dead Redemption 2 Cara, jogo que eu estou jogando atualmente com vocês E a cada live, a cada... Meu, eu fico doido né, fico impressionado A gente pode sim confiar que o resultado final de GTA 6 vai ser brilhante Então, que usem né, do tempo necessário pra isso Na minha opinião pessoal, GTA galera, é uma franquia que para o mundo né Quando um novo título é lançado Vende consoles, vende bilhões de cópias aí Perdurando um único título por praticamente uma década né GTA 5 né De forma alguma, um próximo jogo da Rockstar Pode ser marcado com bugs graves a la Cyberpunk O exemplo tá aí Deixa os caras trabalhar Eu só espero tá vivo pra poder jogar quando esse jogo sair né O outro fator é que GTA 6 só vai tá disponível pra nova geração de consoles e PC Ele não vai ser jogável na geração passada E isso né, penso eu, não é uma novidade pra ninguém, certo? Bom, tendo isso em mente É óbvio que não vão lançar o jogo Antes né, dos novos consoles se estabilizarem no mercado Lançar o jogo hoje ou amanhã seria uma estupidez Porque meu, muita gente não vai poder comprar Não vai poder jogar Simples assim né A gente vive em uma escassez de consoles novos Que parece não ter fim E claramente né Não precisamos ser muito inteligentes Pra entender que isso iria afetar diretamente nos lucros da Rockstar Então galera, faz todo sentido esperar um bocado né Esperar aí que uma considerável parte da maçã Tenha condições de adquirir os novos consoles E se tratando né, do cenário Brasil Velho, isso ainda, meu, piora Os preços aqui são, mano, estratosféricos hoje Então é mais um motivo pra eles segurarem um pouquinho aí O Tom ainda cita um terceiro fator Pra que eles demorem um cadinho pra lançar o jogo GTA V né Mano, GTA V como ele mesmo diz É uma potência Centenas de milhares de pessoas jogam GTA V até hoje Tanto GTA V como GTA Online Chegando a números tão, tipo, mano Avasaladores né Que ultrapassam, muitas das vezes Número dos jogos triple A's lançados recentemente Cês tem ideia? Eu não fazia ideia disso Toda vez que eu via coisas do tipo GTA V anunciado pra console X ou Y GTA V anunciado pra nova geração GTA V anunciado pra outra nova geração Velho, eu achava um baita exagero né É, e tipo, achava que era perca de tempo e tal Mas que nada O jogo vende horrores até hoje Desde o seu lançamento lá no Playstation 3 Xbox 360, bicho Mano, que loucura Tá ligado? Até toda essa galera migrar pra GTA 6 Ou né E ou né Uma nova versão aí de GTA Online Nos moldes do novo jogo e tal Mano, quanto tempo isso levaria? Sabe aquele lance de time que tá ganhando não se mexe? É basicamente isso Você, como empresa, né Se o seu arroz com feijão Está vendendo horrores Praticamente há uma década E os seus números só, 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 sobem Velho, você vai investir o seu tempo Cozinhando macarrão pra quê? Pode funcionar? Claro que pode Mas eu repito Pra quê? Ah, Calil Mas toda empresa tá mostrando coisa nova Tá lançando, né Jogo foda Tá sendo os holofotes Aqui e ali A Rockstar a gente não ouve muito e tal Mano, eu repito Você, como empresa Sem mostrar coisa nova Sem inovar E só criando portes, né Pra jogos antigos Tá ganhando Muito mais Que essas empresas Que vivem nos holofotes, irmão Acorda Né Eu não tô dizendo pra vocês Que é isso Mas, caras Tem disso sim Fato Eles não vão largar Esse osso tão cedo E a gente já notou isso Há anos atrás, né E complemento aqui, tá Olhando pelo lado comercial da coisa Eles não estão errados, né Lançaram aí Red Dead Redemption 2 Uma puta obra-prima Que eu acho que eles vão levar aí Por muitos anos ainda, caras Ainda não tem porte da nova geração Né Ainda vai vir a versão, né Pra Playstation 5 Xbox Series e tal Mano, tem muita lenha pra queimar ainda Até chegar o novo GTA, né Sendo que o próprio GTA 5 O GTA Online Como eu falei pra vocês Repetidamente, né Não sendo redundante Vai ser de novo Mano, tá vendendo pra caramba Tem gente jogando pra caramba Bom Isso tudo Foi o que o Insider aí O leaker, né Tom Henderson Tem comentado no seu Twitter E no seu vídeo Mas pra confirmar Que tudo isso que ele falou Tem sim O seu valor, né E que vale a pena A gente ficar de olho nesse cara Neste último domingo No dia 4 de julho de 2021 O pra lá de famoso Jason Schreier Jornalista aí, né Da antiga Kotaku Agora ele é da Bloomberg E digamos que o Insider mais famoso E respeitado do mundo Né Sem dúvidas Ele comentou o seguinte Na sua conta do Twitter Abre aspas Não sei porque Todo mundo pensa Que eu disse que GTA 6 Viria em 2023 Tudo o que o Tom Henderson Disse sobre o jogo Está de acordo Com o que eu ouvi Fecha aspas Ou seja O cara mais cheio de contato Na indústria dos jogos E pra lá de Entre aspas Condecorado Por vazamentos reais Disse que ouviu As mesmas coisas Que o Tom Falou no seu vídeo Obviamente, né Das suas próprias fontes Ou quem sabe As mesmas Não sei Logo, mano Caras A probabilidade De que todos esses rumores Do Tom Sejam de fato Vazamentos reais É maior do que rumores Sem credibilidade alguma Concordam? Né Então assim Vamos ficar de olho Mas eu pergunto agora Qual é a sua opinião Diante disso tudo Velho Eu estou já no trilho ali Na beiradinha Avistando o trem do hype Apontar lá longe E já estou acenando pra ele Mas eu quero saber O que você pensa De verdade Sobre tudo isso Nos comentários Desse vídeo Beleza? Vale a pena hypar? Não vale Você acha que são rumores Que virão, né Se revelar aí Vazamentos lá na frente Né Acha que não é nada disso Enfim Comenta aqui, meu irmão Sim, agora Agora mesmo Enquanto eu vou me despedindo Beleza? Já vai lá Desce pra baixo aí E já comenta Pessoal Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Vou ficar de olho também Tanto no Tom Conto em qualquer outra novidade O que for surgindo De GTA 6 Eu vou tá trazendo Pra vocês Beleza? Não se esqueçam De dar uma olhadinha Na nossa loja virtual Gostando dos itens Que colocamos lá Pra você Com muito carinho Adquira com a gente Siga o Lio Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu mais interajo Com a galera Trago novidades E também no Instagram Pra participar De sorteios exclusivos Que só acontece lá Pra galera que segue lá Os links Todos na descrição Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau! 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 Tchau!